O terceiro e último dia do Festival Terra Transmontana foi marcado pelo tradicional desfile etnográfico que animou as ruas da Vila de Mugador. Isto é o terminar daquilo que é o Festival Terra Transmontana, durante os três dias em que aqui tivemos a quantidade de gente que passou por Mugador, terminando agora apresentando algumas das nossas tradições, aquilo que era a tradição, desde o pão, de ser o linho, enfim, tudo isso hoje aqui foi também juntamente com a própria escola. Houve uma freguesia que nos trouxe, duas freguesias nos trouxeram a escola antiga, a escola primária, que infelizmente, para mal dos nossos pecados, já vão desaparecendo, temos cada vez menos jovens a nascer no concelho, mas também uma freguesia que trouxe também o próprio tema do Trinado Coelho, o enjeitado. Quer dizer que terminamos sempre com esta beleza própria daquilo que é o Conselho Mugador, que é o quinto já a Festival Terra Transmontana e que o município aposta forte a partir de agora, ainda tem que apostar muito mais, já que vê-se pela quantidade de gente que hoje também não só participou, como assistiu ao desfile. Cada ano temos seu tema, nunca é igual. Este ano comemoram-se os 110 anos do falecimento do Trinidade Coelho, a quem homenageámos mais uma vez e desta forma, então, resolvemos o menino gelo, não só com o FTT, com o Festival, mas também no próximo mês de Agosto iremos gratuitamente apresentar uma peça de teatro durante três dias para toda a gente que queira assistir, que é o Trinidade a Sete. Já agora fica aqui o convite a quem queira visitar o Mugador nesses três dias, 17, 18 e 19 de Agosto, onde iremos apresentar uma peça teatral em homenagem também ao mesmo grande escritor Mugadorense. O tema deste ano, Trinidade de Coelho, foi representado pelas diferentes freguesias, assim como foram os costumes e tradições da região. Ele nasceu aqui em Mugadoro, os seus pais eram naturais daqui, de Mugadoro, tinha ainda a ter a idade quando a sua mãe faleceu, fez aqui a escola primária, posteriormente fez a secundária no Porto, depois passou para Coimbra, onde tirou a sua licenciatura em Direito. As pessoas daqui estão-lhe muito gratas porque reconheceram finalmente a sua obra, têm diversos livros, a obra mais importante são os meus amores, que é aquilo que nós representamos hoje aqui no nosso carro. Nunca repetindo duas vezes o mesmo tema, o desfilo encerra assim a 5ª edição do Festival Terra Transmontana. Obrigado. Obrigado.